Vamos bater bola com o Rubão? Você se arrepende da famosa frase Acabou a farra? Não. Mas a farra não acabou. Não acabou, mas eu não me arrependo. Eu só me arrependo das coisas que eu não fiz. As coisas que eu fiz eu não me arrependo. Defina o Augusto Melo numa palavra. O mentiroso. Quem é o maior presidente da história do Corinthians? Vicente Matheus. E quem é o pior? Tá por vir ainda, eu acho que é o próprio que nós estamos falando. Augusto Melo, na sua avaliação, é o pior presidente da história do Corinthians? Não, não, não sei ainda, mas eu acho que vai ser o pior. Você foi o diretor de futebol do Corinthians em 2007, quando o Corinthians caiu. E esse ano o senhor estava até recentemente na direção de futebol do clube. O senhor teme por uma coincidência aí de fazer parte de dois possíveis rebaixamentos do Corinthians? Eu te agradeço pela pergunta. Em 2007, eu fiquei no Corinthians no primeiro turno. Quando eu saí do Corinthians, o Corinthians era nono colocado a três pontos da Libertadores, a seis do São Paulo, com um jogo a menos, porque nós não jogamos com o Botafogo no primeiro turno, por causa do Pan-Americano. Quando eu saí do Corinthians, foi por causa do desmanche que foi feito no primeiro turno. Aí eu falei, aqui eu não fico mais, não dá mais. Aí entrou, desfacelaram o time que nós tínhamos montado, acabaram com o time. O time tinha Roger, Carlos Alberto, Neumar, William, enfim, Gustavo Neri e assim por diante. O time era bom. Desfacelaram o time. Agora, meu último jogo foi contra o Fluminense, que nós ganhamos 3x0. Aliás, nem no estádio eu estava, porque eu tinha sido punido pela STJD, para variar. Enfim. É engraçado que eles não punem o árbitro, só punem o dirigente. Impressionante, mas vamos em frente. Então, o que eu quero te dizer é assim, meu último jogo foi contra o Fluminense, e a Fluminense, eu não lembro se era quinta ou sexta da rodada. Eu não lembro. Eu sei que foi contra o Fluminense. O time que eu montei é totalmente diferente do que está aí. Tenho participação? Claro que eu tenho. Trouxe Ranieri, trouxe Garro, que ninguém conhecia. Quem mais? Gustavo Henrique, Palácio, Mateuzinho, Pedro Raul, Félix Torres. Foi nós que contratamos. Agora, o resto, desculpa o termo o resto, mas esses outros jogadores, não fui eu. Cacá. Então... Para encerrar, Augusto Melo vai ser caçado? Vai. Em quanto tempo? Se Deus quiser, o mais breve possível. Obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. Desculpa se eu não consegui responder o que você queria, mas me esforcei bastante. Te agradeço. Obrigado pela entrevista.